A palavra de Deus para nós refletirmos no dia de hoje, nesse tempo de Natal, 1 Colossenses 3, versículo 15. 1 Colossenses 3, versículo 15. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fosse chamados, em um só corpo e sede agradecidos. Interessante, vou pesquisar em outra bíblia, bíblia do peregrino, a mesma passagem, essa mesma passagem de 1 Colossenses 3, 15, ela fala assim, reine em vossas mentes, olha que interessante, uma fala, reine no vosso coração a paz de Cristo, e a outra fala, reine em vossa mente a paz de Cristo. Vemos tempos muito atribulados, essa guerra que atormenta a gente, o sofrimento das crianças, pessoas sendo mortas, crianças como se fossem mosquitos, e a gente vê tanto ódio, tanta barbaridade, momentos difíceis que passamos. E essas notícias, as coisas ruins que nós ouvimos e vemos, temos tempos de grandes questionamentos. Nunca, eu, um dia eu ouvi uma criança falando com o pai, e eu pensava, meu Deus, quando que eu falaria assim com a minha mãe e com o meu pai? Minha boca ia ficar para a perda da orelha, se eu falasse assim. Pelo tempo, desrespeito, como as pessoas têm falado do Papa, inclusive sacerdotes, portantes, julgando isso ou aquilo do Papa. Realmente, eu prefiro estar com o Papa errado, do que essas pessoas se achando certas. Então, nós somos católicos, postólicos romanos, tu és Pedro, eu souber essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Então, muita confusão, muita palavra, muita, não é? E nós estamos passando esse tempo. Mas, tudo isso, qual é a palavra de Deus para nós hoje? Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fosse chamado. Se é para reinar, porque deve ter outras coisas querendo reinar. Em algumas outras traduções, fala assim, triunfe a paz de Cristo. Triunfe, reine, quer dizer, vença. Em meio às outras coisas que estão se atormentando hoje. Como a Paula bem falou, em relação ao Natal, essa melancolia. Eu, já falei de dinamista de Natal à noite, que foi uma maravilha, das oito horas. Eu falei que eu sou um daqueles que falava, com todas as letras, eu não gosto de Natal. Eu dizia assim, eu não gosto de Natal. Falava mesmo, não gostava de Natal. Porque eu passei muito tempo no hospital, então eu tinha uma lembrança muito ruim dessa data. Natal, para mim, era curativo, dolorosíssimo. Cirurgia. Tive 13 cirurgias. E as quatro vezes que eu entrei lá no Natal, lá no Rio de Janeiro, longe da minha mãe, longe. Eu era um moleque, tinha 12 anos. Sem visita. Só vendo gente morrendo do meu lado. Porque quem fica no hospital no Natal, porque não tem condição de ir embora. Todo mundo que tem condição de ir embora, eles davam, na época, uma licença para ir passar Natal e voltar. Como eu morava longe, eu ficava sozinho. Ficava eu e mais dois ou três, que estava quase morrendo lá. E eu ficava lá. E morria um do meu lado. E o pessoal era carioca, gozador, né? Está chegando perto aí, menino. Falava para mim ainda. Imagina o medo, a angústia. Então, Natal, para mim, era isso. E um dia eu estava na missa, já me preparando para chorar. Que a gente prepara, né, gente? Ao drama mexicano. A gente prepara para chorar. Prepara. Hoje eu vou me trancar no quarto. Hoje o sabonete não vai me ver. Não vou tomar banho. Não vou escovar dente. Não vou pentear o... Bombril 2000. Não vai ter banho hoje. Vou ficar só chorando. Rainhenta. É a rainhenta. A gente se programa para... A melancolia, ela dá uma ordem. Quando você abre o coração a tristeza, ela dá ordens. Fique sujo. Não saia do quarto. Tranque-se. São ordens interiores. Quando você acolhe a tristeza, acolhe a melancolia. Ela dá ordens, Paula, para a gente. São ordens internas. Ela te trava. Você não consegue. Hoje, então, você não vai ver ninguém. Por isso tem pessoas que no Natal se trancam. Não querem ver ninguém. Se fecham nos seus quartos. Ainda bem que tem a canção nova, que a gente entra aí agora, ó. E fala com você. Não. Não precisa disso. Não tenho mais o meu pai. Tenho saudade dele. Olha aquela cadeira vazia. Aquela maionese que ele fazia. Caipira, que eu aprendi a fazer. Só ele dá aquele ponto, né? Duas gemas cozidas e uma gema crua. Aí a salmonela. Gente, a gente pega o ovo assim na porta do... Na porta do... Na galinha. Na galinha. Na porta da galinha. E põe a mão ali o ovo. Você entendeu? O ovo mais fresco que esse é da salmonela. Salmonela. Esse não dá. Esse não dá a salmonela, gente. Não dá nem tempo da salmonela. Quando se põe na mesa, acabou. Então, guarda. Quem guardou a maionese? Guardamos. Todo mundo guardou. Por que a gente fala uma coisa? Tem hoje... É um tempo de explicação, né? E a salmonela. Já vem aquela pessoa muito positiva. E a salmonela. Não, vou falar. Não fala salmonela, não. Coisa boa, gente. Duas geminhas. E você tem saudade do pai. Eu tenho saudade do pai. Então, e tem que saber o ponto. Sabia? Faz a salmonela na mão. É com o garfo. Você põe um pouquinho de azeite e vai... Você botar um pouquinho a mais, né? Desanda. E não dá o ponto. Aí está o segredo. Aí está o segredo. Então, é... Como é que eu estava falando disso mesmo? Estava falando do drama, do... Então, as pessoas ficam... Então, eu fico com o saudade do pai que fazia. Então, o que eu faço? Eu aprendi do jeito que o pai fazia, eu faço. Você imagina, você vai no aniversário, faz uma ficha, uns amigos, tem um chorando no canto. Por que chorando? Não, porque a minha vaca da Amarela morreu no dia de hoje, lembro dela. E você? Ah, minha cachorrinha é uma fifi. Fazia assim, um rabinho para mim, todo dia. Morreu hoje. No dia do meu aniversário, no dia do seu aniversário. E você? Não, porque o meu tio foi para a terceira divisão. O meu já foi para a segunda. Mas, todo mundo chorando uma dor e ninguém lembrando o seu aniversário. Basicamente, é isso que a gente faz com Cristo, no Natal. Muitas pessoas fazem. Se programam para sofrer. Se programam para chorar. Lógico, saudade, todo mundo tem, né? E, olha, eu entendi que a saudade é como o amor. Ela só aumenta. E na missa de Natal à noite, se você acompanhou, eu pedi a Deus uma coisa. Que aumentasse mais a saudade ainda. Eu pedi mesmo a Deus. Aumenta mais a saudade. Porque aumentando a saudade, vai aumentar o amor junto. Você quer esquecer as pessoas que foram importantes na sua vida? Então, em meio a essa saudade, a pessoa se foi. Ela se foi. Ela está com Deus. Reine a paz de Cristo. Junto com o choro. O choro nunca foi demonstração de fraqueza. Já vai dizer a música. Chorei de saudade, não foi por fraqueza. Porque amei. Choro é amor. Então, que aumente, que aumente essa saudade. Eu peço a Deus que aumente a sua saudade mesmo. Chora mesmo. Pode chorar. Pode chorar. Mas com fé. Mas celebra o mistério. É bonito isso. Olha o sapo. Nossa, é isso mesmo. Só se tem saudade. Tem saudade que é bom. Chorei de saudade. Não foi por fraqueza. Porque amei. Na verdade, é isso. Nós vemos um misto de tantas coisas na nossa vida. Vem aquela saudade. Olha aquela cadeira vazia. Que não está aí. Aquela brincadeira. Aquela comidinha que o pai fazia. Ou que a mãe fazia. Quantos nesse Natal. Às vezes um filho que se foi. São dores. Dores doídas, gente. Não é dorzinha, não. Né, gente. É dor. É dor. É saudade. Imagina nós. O padre Jonas. Para nós. Então, ao mesmo tempo, eu choro. Uma lágrima grossa. É. Por quê? Ai, que saudade. Saudade. Ai. E outro é. Obrigado por essa vida. Então, vai revezando. Deu? A lágrima. Que lindo. E a saudade é como amor. Ela só aumenta. Repete comigo. A saudade é como amor. A saudade é como amor. Só aumenta. Só aumenta. Então, é isso. E você veja bem. 700 anos antes de Cristo. Quanto tempo? 7 meses? 70 anos? 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías vai falar que viriam. Que a Virgem daria a luz. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Olha só. Né? Isso apareceu quando São José estava fazendo um pesadelo. Ele teve um sonho, né? Mas antes, ele teve um pesadelo. Sabia que os maiores pesadelos são aqueles que a gente está acordado? Quando passa as coisas na sua cabeça? Ela está grávida. O filho não é meu. Mas eu não quero que ela apedreje. A lei. Se você pegar e falar assim, ó. Minha mulher está grávida e eu não sou o pai. A lei mandava o quê? Apedrejar. Isso era a lei. Antigo Testamento. Era a lei. Está na Bíblia. Podia fazer isso. A lei permitia isso. José amava a Nossa Senhora. O filho não era dele. Ele falou, eu vou então despedi-la secretamente. Não revelo para ninguém e tal. Ele estava fazendo um pesadelo. Aí, né? José acorda desse pesadelo dele. Desse sonho. Ele acordou e fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, que lindo, né, Paulo? 700 anos depois, aparece um anjo. O anjo. O arcanjo, hein? Miguel, Gabriel e Rafael. Os três. Arcanjo. Chefe de milíades de anjos. O anjo comunicador. O anjo que patrocinou o curso do nosso jornalista. O anjo da comunicação. Comunicação. É isso que fala. Ela fica rindo. O anjo da comunicação. O anjo do seu curso. Gabriel. Gabriel. Ele aparece lá e fala. Ave cheia de graça. Saúda. Salve. Bendita. Anuncia. Olha. Ele anuncia para ela. Eu vou até ver. Ips. Me tirei aqui. Ele saúda a Maria. E você veja bem. Que coisa mais linda. A maneira como ele faz isso para a Maria. O anjo vai lá e fala. Vai acontecer uma coisa muito linda. Você vai ser. Dá à luz um menino. Um menino. O ultrassom foi feito 700 anos atrás. Ultrassomzinho adiantado. Dois mil anos. Dois mil anos. Dois mil anos. Dois mil anos. É isso mesmo. Pensa bem. Dois mil anos. Então você pensa bem. O anjo. Chega lá. Olha. Fala para a Maria. Olha aqui. Você vai ser mãe. Está procurando o anjo Gabriel. Aqui. Miguel. Olha. Quando Isabel estava no sexto mês. O anjo Gabriel enviado por Deus. Uma cidade de Galileia. Uma virgem. O anjo falou. Alegre. Cheia de graça. Hoje está contigo. Perturbou-se. Era com essas palavras. Começou a pensar. O que quer dizer isso? O anjo não disse. Não tenhas medo, Maria. Pois encontraste graça. Junto de Deus. Conceberá dará à luz um filho. Sem ultrassom. Sem doutor Djalma. Sem doutor Marcelo. Mas doutor Marcelo. Sem aparelho. Ele já falou. Vai ser menino. Isso é uma graça. O mesmo menino que dois mil anos. Ela falou. Vinha. Que a virgem daria à luz um menino. A profecia se cumprindo. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então. Falou para ela. Ele será grande. Será chamado filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará para sempre. Sobre a descendência de Jacó. E o seu reino não terá fim. O trono de seu pai Davi. José tinha a linhagem de Davi. Se José não tivesse a linhagem de Davi. Jesus não seria Deus. Por quê? Porque a promessa é que ele seria da linhagem de Davi. José deu a linhagem de Davi para Jesus. Toda a profecia se cumprindo de dois mil anos. Tudo isso é Natal. Aí acontece tudo isso. O Senhor faz um plano maravilhoso desse. Para um tempo de Natal você falar. Eu não gosto de Natal. Eu não sei o quê. Eu não vou tomar banho. Eu não vou. Eu não vou rezar. Eu não gosto e tal. E se fechar. Ah não. É muita. Não. É muita. Alguma coisa que eu posso falar aqui. Não. Pelo amor de Deus. Um plano desse maravilhoso. Feito para você. Para você se entregar a essa tristeza. Não entregue o seu coração a tristeza. Manda embora essa tristeza. Para a tristeza vai embora. Não anela utilidade alguma. Então você pensa bem. Coisa maravilhosa. Quando você vê o Antigo e o Novo Testamento se cruzando assim. Aquele que cumpre as profecias. Várias passagens do Evangelho. Cita o Antigo Testamento. Jesus aquele cumpriu. Então hoje a palavra de Deus está falando. Põe a mão no seu coração. Fala comigo. Reine em meu coração. Reine em meu coração. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Para o qual eu fui chamado. Para o qual eu fui chamado. Agora põe a mão na cabeça. Talvez tem que ser as duas mãos. Porque a cabeça não é muito pequena. Põe para pegar todos os lados. Pelo amor de Jesus. Reine em minha mente. Reine em minha mente. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Para a qual eu fui chamado. Para a qual eu fui chamado. Em um só corpo. Em um só corpo. E ser agradecido. E ser agradecido. Que interessante, não é? Uma citação. Uma Bíblia traduz. Reinar no coração. E a outra. Fala para reinar na cabeça. Que é aqui que começa a caraminhola. Fala assim. Menino, para de caraminhola. Começa caraminhola. Começa. As coisas. E aí vem para a pressão. Passa mal. Na cabeça. Começa aqui. O tal que dizem. Funcionamento imaginativo. Sabe o que é funcionamento imaginativo? Eu passo os dias sem te ver. Imagina. Aí eu passo o dia para você. Não te vejo. Porque eu estou usando óculos já. Passei dos 47. Faz tempo, hein? De canção nova. De canção nova. Ah, tá. Espera. Aí eu não espero acabar de falar. Passei dos 47. Não vi. Está com raiva de mim. O que é que eu fiz para ele? Por que que... Aí ele não gosta de mim. Não gostou de mim. Aqui. Começa. Quando vê. Quantas vezes a gente cede a esse funcionamento imaginativo. Nem aconteceu. Mas já fica real na nossa cabeça. Uma situação que não é verdade. Então. Meu irmão, minha irmã. Eu falo assim. Meio brincando. Não estou brincando com a sua dor, não. Eu também tenho a minha. Eu tenho um pai. Que eu não tenho mais. Que eu amava tanto. A Paula tem. Pai e mãe. No céu. Ela pode dizer isso. Esse esforço para viver o Natal. Tem que ter um esforço. Para viver o Natal. Natal não é velório, não. Pelo amor de Deus. Velório. Olha. Dia 2 de novembro é o dia de finados. Não é 24 de dezembro. Deu um problema no seu calendário. O seu calendário está meio. Divertido. Está bem. Olha. Eu acho que está meio bom. Não. Não sei não. Diverteu aí o calendário seu. Não. E muitas pessoas vão fazer isso com você. Que você fique triste. Mas. Mas. Estava. Pensando nisso. E ele acordou. Aquele sonho. Não. Não. Não tenha medo de receber Maria. Não. É obra do Espírito Santo. Não tenha medo. Não. Ele acordou. E fez. Conforme o anjo. O Senhor tinha mandado. Acorda. Dessa. Dessa. Tristeza. Dessa loucura. Dessa coisa de. De um plano tão lindo como esse. Que é a encarnação. E o verbo se fez carne. Quando a gente vai na Terra Santa. Você já foi lá? Você vai lá. Você precisa ir. Você vai. Você vai lá. Pajosa. Todos os seus filhos vão lá. Paulo. Você foi lá. Chega lá no lugar. Com evidências arqueológicas. Históricas. Científicas. Com a tradição da Bíblia. Com tudo. Tanto é que em Jerusalém. Não tem metrô. Vai escavar. Para. Você vai lá. Tem assim. Verbo. Carro. Ic. Factuais. Onde tem o ic. Quer dizer. Aqui. Aqui. O verbo se fez carne. Aqui. Eu falo. Por isso meu cabelo é assim. Dá um cruz meu cabelo. Eu tentei alisar. Fazer aquela chapinha. A Paula faz. Aquela agressiva. Agressiva. Não é agressiva? Eu não faço agressiva não. Você faz qual? É escova mesmo. Ah, escova. Então. Tem agressiva. É progressiva. Ah, progressiva. Eu vou fazer uma progressiva não, senhor. Essa aí. Cachiva. Eu vou procurando o ic. Verbo. Olha lá. Olha que é a produção. É isso aí, Paula. Aqui. Aí é onde ele nasceu. Certo? Onde ele nasceu. Tem a porta baixa. Certo? Ele nasceu. E tem o lugar exato também da basílica da anunciação. Você tem? Tem. Onde tem a gruta. Passa sempre o terço, senhor da tarde, de lá. Lá está aqui o verbo e o caro. Lá o anjo anunciou a Maria. Né? Que ela ia ser mãe. Esse lugar que está aqui. Cadê? Esse lugar aí, ó. Você desce a escada. Aí tem o verbo e o caro. Ih, que facto é essa? Aqui. O lugar exato. Ali. Aqui o lugar. Você pensa bem. Com evidências. Um plano tão lindo de Deus. Mais de dois mil anos. Preparado. Setecentos anos antes de Cristo. Foi dito que ia ser assim. Aconteceu exatamente. Olha. Se Jesus estivesse de trás para frente. Entrado em Jerusalém e montado num camelo. Ele não era o Cristo. Não era assim que falou. Montado num cavalo. Não era o Cristo. Montado num jumento. Assim que dizia a profecia. Um menino nasceria de uma virgem. Haveria lá muito sofrimento. Já fala que o Herói com raiva e mandou matar os meninos do Egito. Então. Tudo ali é o que cumpre a profecia. Então Jesus fez. Agora eu estou um sol aqui. Que nós morríamos. Ele fez um plano maravilhoso para nós. Para ser desprezado assim. Não, gente. Não. Não pode. Faz isso não. Acolha. Reine em seu coração a paz de Cristo. E paz de Cristo. Não quer dizer que a pessoa vai voltar. Não vai voltar. Um dia nós vamos ver. Em minha própria carne verei a Deus. Eu espero ver meu pai de novo. Tenho tanta saudade do meu pai. Puxa. Eu choro de saudade dele. Imagina agora. Eu choro duplamente. Meu Deus do céu. Meu pai Nelson Correia. O pai é o padre Jonas. Choro mesmo. Choro largado. Choro. Choro. E vou chorar. E choro mesmo. Para tomar banho. Falando que eu sou o maior chorão da canção nova. Sabia? Está vovozinho. Está chorão agora. Está. Você acha também? Está chorão. Ai, meu Deus. Eu sempre fui. Sempre fui. Choro mesmo. E vou chorar. Compositor, né? É isso aí. Choro. Mas esse choro não. É um cantinhozinho de a minha fé. Não vai a minha lágrima. Juno na lágrima é a minha fé. É outro departamento. O que tem dentro de mim aqui de choro. A fé não vai junto, não. As minhas lágrimas, elas agoam a minha fé. Entendeu? Nossa, eu tenho muito isso aí. As minhas lágrimas não esvaziam a minha fé. Ela agoa. Põe a água na minha fé lá. Então, meu irmão, minha irmã. Seja você nesse sofrimento. Você que perdeu, perdeu. Uma pessoa agora. Um ex-namorado, uma namorada. Um marido, uma esposa. Uma situação difícil. Você perdeu agora. E tem pessoas que perderam muitos anos. Parece que foi hoje. Eu entendo bem o que você está passando. Porque eu também vivi isso. Eu dizia, eu não gosto de Natal. Dizia, repetia. E vivia o sofrimento no Natal. E foi na missa. Quando eu me preparei para começar a chorar. Falei aquela coisa. Eu sofri. Falei, eu sofri. Mas eu estou aqui agora. Aí veio a última parte. Que já mostrou a plaquinha para mim ali. Cinco minutos. Mas é o que eu preciso para dizer. Qual que é a última palavra? Ó. Reine em vossos corações a paz de Cristo. Reine em vossa mente a paz de Cristo. Para a qual a gente foi chamado para paz. Não para ficar desesperado. Desenvolhado, gente. E o final, como é que é, comadre? Sede agradecidos. Quem agradece é mais feliz. Então, o que vai tirar você desse marasmo. Dessa vida chata que você está. Chatista que você está. Reclamando de tudo e de todos. O ser agradecido. Seja agradecido a Deus. Esse plano maravilhoso. De mais de dois mil anos. De mandar o seu filho vir à terra. Se fazer um de nós. Que coisa maravilhosa. Gente, ninguém podia prever o negócio desse. O demônio ficou assim. Você sabia o que fazer depois disso. O plano de Jesus. Depois vai vir ainda. Vão matar esse menino. Homem. Com 30 anos. E ele vai ressuscitar. Mas, olha que coisa maravilhosa. E Deus se fez homem. Se fez um de nós. Que maravilha. É muito grande. Para a gente entender só com a nossa cabeça. Deixe que essa graça. E no mundo do seu coração. Seja agradecido. Seja agradecido. Agradeça a Deus. Quem agradece é mais feliz. As pequenas. Ou as grandes coisas. Agradeça a Deus. Eu sou uma pessoa que conversa muito com a natureza. O meu netinho. O filho do Gabriel. O ano e meio. O do. Tem uma foto de líder aí. Dentro do cachotinho de milho. Ele ama. Lá vê os gansos. São os carros. Tudo que se move. É a malitaca. É o passarinho. Ele fica olhando. Mas assim. Ele dá os gritinhos. Ele é apaixonado pela natureza. Olha esse verde atrás de nós aqui. Quanta coisa maravilhosa. Então. Seja agradecido hoje. Também por essa pessoa que se foi. Eu termino aqui, gente. Dizendo o seguinte. O Frei Hans contou uma história que ele morou na África. Eu já contei aqui. Ele morou na África. E um dia estava revoltado com Deus. Foi para a capela. Pá de jovem. Fechou a capela. E chorando. Porque viu muitas crianças morrendo. Aquelas bombas. Muitas crianças aleijadas. Pais. Muito sofrimento. E ele falava. O senhor é amor. Como é que o senhor pode ser amor? Antes de morrendo. Sofrendo. Não estão mais aqui. Eu estava falando daquele menininho. E ontem ele morreu assim. Contando. E ele estava. Ele choro. E ele dormiu na igreja. Quem aqui não dormiu na igreja? Ele dormiu na igreja. Um minuto. Ele sonhou com Jesus. Olha que coisa. E o senhor falou para ele assim. Você está revoltado comigo? Por causa dessas crianças que morreram? Eu te faço uma pergunta. Jesus falando para ele. Essas crianças que morreram. Essas pessoas que morreram. Estão com quem? E ele acordou. Com Jesus. Entregue então do seu coração. É isso que eu peço, Senhor. Tira do coração dessa pessoa. Essa angonia. Aquela pessoa que deixou sua vida ir junto com aquele caixão. Deixou sua alegria ir junto. Enterrou também. Dá essa graça só pela fé. É uma dor muito grande, Senhor. Não estamos brincando com essa dor. Nós sabemos que é essa dor. Eu sei que é essa dor. De meu pai ter ido. Meu pai Nelson Correa. Meu pai, padre Jonas. Dói todo dia, toda hora. Os tios que não estão mais comigo. primos, amigos queridos, amigas queridas que se foram. Mas Natal é esse reino de paz. Então, reina na minha mente e no meu coração. Senhor, entrego que a alegria do Natal possa entrar no nosso coração nesse tempo de Natal. Essa alegria entrar e expulsando toda a tristeza, Senhor. É o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. É verdade, Senhor. Amém.